Abastecido aqui, gasolina a R$ 5,78, toma em três corações. Gasolina a R$ 5,78, completando o tanque da moto e o tanque do carro. Minha moto pegou 11 litros e o carro 37 litros de gasolina. Então, modinha caramba, esqueci de fechar a gargantinha. Modinha muito econômica, o carro também bastante econômico. Pegou 37 litros, São Paulo a três corações. E a moto 11, como já disse. Então, a estrada abastecida agora é terminar de chegar em Belo Horizonte. E a moto faltava dois pauzinhos ainda. Essa aqui dela é de 19 litros. Ela está bem econômica, quando não é econômica, ela é muito boa. Agora, 30 graus. Puta, 30 graus aqui em Minas, hein? É, vou ter que encostar aqui para botar a gargantilha do capacete, porque eu não vou ter esquecido. Tem que encostar, depois acompanha o carro. Mas é isso aí, vamos filmando aí de boa. Viagem correndo, tudo bem, graças a Deus? E galera, e hoje está sendo só deslocamento, hein? Já rodamos 453 km. Hoje foi só deslocamento. A gente só parou para comer um salgado lá atrás e para abastecer uma vez só. Estamos tocando direto. A última vez que a gente parou foi a Livre de Corações, para abastecer. E depois que a Miritec é para onde eu vou, a gente vai tocar direto. Não pode parar mais não. Então é só tocada. Só tocada direto. Está legal, está um dia bonito, como vocês podem ver aí. Não choveu até agora. Um pouco de frio e nem clima que a gente pegou. Foi lá em São Paulo ainda. Não está de boa. Só está ventando que sol. Está ventando muito. Mas está ótimo. Aqui nós estamos no município de Oliveira, com o Centro Antônio de Amparo. Vamos tocar direto para a Miritec. Porque meu irmão tem que voltar amanhã com o carro. A gente deve ter que descarregar o carro. Vai ser de tráfego hoje ainda. Para caramba mesmo. Mas está descarregar demais. Mas está descarregar demais. Está muito, muito bom. O importante é que já tem que fazer tudo. Mas já deu. E estamos aqui na Serra de Igarapé com Brumadinho. Serra de Igarapé com Brumadinho. Serra muito bacana. Eu gosto bastante de deixar a nuvem pesada ali. Ainda bem que a gente já está chegando. Tem nuvem pesada ali de chuva. Ainda bem que a gente já está chegando. Tem aquela lona preta que a gente botou por baixo. E arrasou toda aqui. E aqui o caminhão pena para subir. Carregado. Tem outro que é apressadinho. Olha lá galera. Olha o que a mineradora faz com a terra. Triste né. Uma terra tão bonita. A mineradora come a terra. A gente está aqui. A gente faz com aquelas barragens. De jeito que a gente faz com a terra. E o dia acaba com a terra. Vocês vão ver mais, mais. A comida lá. Pois é, mais fácil. Olha lá. Hum. Tem mais ali para cima, mas vamos lá, filmando o restinho da estrada. Agora estaremos em casa, em casa, nova fase agora, em casa, focando o gato em casa, agora a gente fez uma nova fase na minha vida, olha lá galera, está vendo, muito mais estrago lá para cima. Depois que eles escavam tudo, na área que eles escavaram já não tem mais nada, então eles pegam e plantam uma graminha em cima, os municípios possam restaurar a natureza, destaque que eles fizeram, não restaura, olha lá, o início dos municípios, escarapé lá para o marzinho. Na nossa imagem dá para ver, mas você olhando no meio no horizonte, a fumaça, a poeira cinza, olha lá, olha o que ela faz, olha o estrago, horrível. Toda vez que eu venho eu faço aquilo que eu fico indignado, o estrago que eles fazem. Pena que não dava para eu levantar ali para eu mostrar para vocês mais ainda o estrago, mais ainda que dá para ver lá embaixo. Nossa, é feio. Mas acaba com tudo. A condição é muito boa, mano, meu irmão está tendo que meter o pé no freio ali, porque o meu carro via. O carro capota, ele está lotado. Está lotado. Está lotado de tralha. Caramba. Estou cansado, hein? A gente trabalhou de noite para carregar esse carro aí. Ainda acordando bem cedo hoje. Estou cansado. Carreta de minério, carreta de carga normal. Estamos chegando ao fim da terra. fue só há. F. 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 F6. F. F. Legenda Adriana Zanotto